Olha, os meninos vão pular de uma altura de quase 70 metros de altura, cara. Eita, o Bruno tá surtando. Mirado, Bruno! Entendi. O que que ele falou? Deus é pai, não é para trás. Ele tá morrendo de medo. Caramba, meu Deus! Ai, Senhor! Ai, meu Deus! Cuida desses três! Socorro! Oh, Jesus amado, tadinho! Toma, Bia! Pode colocar aí, aqui tá na sombra. Ai, meu Deus! Ó, o Bruno. Agora ele vai fazer de palavra. Ah! Soquinha! Por favor! Vira, vira! Ex! Ah! Jesus, licença, por favor. Vai! 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 Ai, meu Deus! Graças a Deus! Uhul! Uhul! Ai, que piada, gente! Deu poder ganhar, legal? Deu! Deu! Feliz aniversário, Arley! E aí